E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Eu vou falar dos meus 10 jogos preferidos com a temática de terror na versão 2023. Porque já tem uma versão antiga que eu falei de alguns jogos. Aqui vou falar de outros jogos também e de alguns que estão lá, porque ainda continuo considerando eles bem bacana dentro dessa temática. E lembrando que nem todos foram lançados no Brasil. É só pra apresentar você mesmo, pra você poder conhecer esse universo de jogos de tabuleiro com temática de terror que às vezes empregam ali, ó. Em meio de um mesmo. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte. Você tem duas maneiras de apoiar a criação de conteúdo do Aftermath. Pelo PicPay ou pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem os dois links pra você poder escolher, fortalecer a gente e participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e de sorteios mensais que eu faço pra quem fortalece a nossa criação de conteúdo. Então considere ajudar a gente. Vai aí no link, ó, na descrição do vídeo. A partir de 10 reais você já tá fortalecendo a gente. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a Solange Online Irada. A Márcia vai embrulhar o seu jogo com todo carinho do mundo. Despachar pra todo o Brasil. E a Grunla 3D. Essa empresa que tá sempre na vanguarda. Procurando componentes irados pra imprimir. Deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, meu amigo, tem adesivo pra tacar naquele nipple feio. E ficar bonitinho nas fotos que você postar nas suas redes sociais. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Dá aquele joinha, dá confiança. Partiu o Top 10 Jogos de Terror versão 2023. Antes de começar a falar a lista, eu quero reforçar pra vocês. Nem todos os jogos foram lançados aqui no Brasil. E os que foram lançados, na descrição do vídeo tem um link. Pra que se você quiser comprar, fortalece a gente também. Beleza? Então vamos começar essa lista. Na décima posição, Kingdom Death Monster. Antes de começar a contar o terror deles, já quero falar pra você. Não tente comprar. É um dos jogos mais caros que existem no mercado. Eu tenho a sorte da fiel ter a versão deles. Que a gente comprou no financiamento coletivo. Lá em 2014, 2015, se eu não me engano. Se você conhecer alguém que tenha, vire melhor amigo. Peça pra jogar pra conhecer. Porque é quase que impossível conseguir esse jogo. É uma realidade absoluta. Um valor absurdo. Chegou uma expansão nova aí. Que foi papo de 7 mil reais a caixa nova. Eu vi uma rapaziada gastando uma grana aí pra polietê. Mas enfim. Por que que eu falo do Kingdom Death Monster? É um jogo de terror real. Você, do início, do início, do que começou o jogo, você já vai estar no perrengue. Só pra você ter uma ideia. Se você for jogar pela primeira vez, o jogo começa com você, mais três pessoas caídas no chão, seminuas, com uma lanterna na mão, um pedaço de osso e um leão branco. Querendo passar o cerol em geral, maluco. Já esse desespero, numa caverna, cheio de osso no chão, uma ossada gigante. E o leão querendo passar o cerol, tu tem que sair no tapa com o leão, com praticamente dando soco nele. Então, já é o catiço. E quando você vai evoluindo, a coisa só vai piorando. Só pra vocês terem uma ideia. Eu me afastei um pouco do jogo, porque teve duas sessões que eu morri na fase de caçada. Antes de começar a luta contra os bosses, contra o boss do dia, por exemplo. Eu cansei. Eu falei, gente, parei, não dá pra mim. Vai lá, joga outra pessoa no meu lugar, bota outra pessoa. Porque eu fiquei desgastado com aquilo. Porque tem Player Unimination. Você ficava de fora e tinha que assistir a galera jogar. Isso é um dos pontos negativos do jogo, tá? Você ficar sem jogar porque morreu. Numa caçada, num rolamento de dados. Mas em compensação, todo o resto do Kinnom Def é bem tenso. É bem complicado, porque cada boss que você vai enfrentar tem uma dinâmica de inteligência artificial diferente. Ele é cooperativo. Então, os boss têm as cartinhas de inteligência artificial dele e vão se comportar de maneiras diferentes. Tem o Butcher, que te aplica sangramento. Você vai morrendo aos poucos, então não pode tomar dano dele. Tem o Antílope. Se você bater com determinado tipo de arma, tua arma quebra quando bate nele, né? Tem o Grorm, que é tipo um bebezão, com uns olhos, várias pernas, que vomita, que empurra, peida, ataca lateral. É sinistro. Cada dinâmica é diferente. O que faz o jogo ser bem assustador, justamente pela dinâmica de cada boss. E quando você volta, no final da partida, pra sua civilização. Você vai montando uma cidade ali, você vai montando um povo, você vai reproduzindo, dizendo quais são os meios de espírito da sua população. E ali tem terror também. Só pra você ter uma ideia. Quando tem a ação de nascer uma criança nova na sua tribo, você diz o que você vai fazer. Se vocês vão cuidar da criança normal, ou se vocês simplesmente vão largar ela no ambiente selvagem pra ver se ela sobrevive. Se ela voltar, ela vai voltar mais forte. Então tem essas características. O jogo é bem pesado. O terror canta. Eu fiquei bolado. E mais uma vez, se você conheceu alguém que tem, vire melhor amigo pra jogar, porque você não vai conseguir contar esse jogo. O próximo da lista é o ZumbiSide Rios e Janeiro. ZumbiSide pode não botar muito medo. Mas quando aí acontece, em um lugar que você mora, que você vai começar a lembrar das coisas que você já viveu em determinados lugares, escadarias na região central do Rio de Janeiro, os quiosques da praia de Copacabana, a arquibancada do Maracanã, que eu fui agora domingo, que eu vivo indo direto pra ver o jogo do Vasco, que o Coru Cômito já começa a botar e ver os zumbis ali. Você que tá na sua cidade, que você mora em outra cidade, talvez você não consiga ver o terror disso aí. Mas a partir do momento que eu vou olhando pros lugares que tem dentro do ZumbiSide Rio de Janeiro, já dá gatilho. Caraca, cadê um zumbi aqui? Porra, o próximo carnaval, quando tu vê aquele mundo de bloco, tu já vai ficar bolado. Se tiver um maluco no meio ali, meio estranho, já mordendo o cacete, tu já vai ficar meio oi pra caralho. Sacou? Vai vendendo um grilo. Então o ZumbiSide Rio de Janeiro, ele vende esse grilo pra quem mora na cidade. E qual é o mais bacana dele? Ele traz as mecânicas diferenciadas de beco, né, de áreas que você não tem linha de visão, com lança de florestas e tal, né, das áreas de mata densa e tal. Então isso vai ser maneiro, tá? Então ele pode não trazer um terrorzão, boladão, pra muita gente. Mas pra eu, Fabrício, que tô em vários ambientes que são retratados no jogo, e talvez eu esteja no meu jogo também, sacou? Vende esse grilo de terror pra mim. O próximo na lista é Last Night on Nerf. Pra quem ainda não viu nada sobre esse jogo aqui no canal ou em outros canais, o Last Night on Nerf, ele tem a pegada dos zumbis da época lá de trás, do Romero, daquela parada um pouco mais espalhafatosa dos zumbis, né, o zumbi que tropeça, a mocinha e o galã que estão no celeiro, na moranda, daí vem o zumbi e passa o ceró, mata os dois. Essa é a pegada do Last Night on Nerf. É um jogo que poderia ter vindo pro Brasil, que poderia ter sido traduzido e lançado aqui, só que a editora é meio complicada. Até edições do próprio jogo na gringa tá difícil de achar. Se eu não me engano, acho que ela faliu. Faz muito tempo que eu não entro no site da Fantasy Flight... É na Fantasy Flight, não. É Fly Frog Productions, se eu não me engano. Fly Frog Productions... É, Fly Frog... Fly Frog Games... Fly Frog Games, se eu não me engano. É o sapo voador aí em produções. Não sei qual é, não me lembro agora. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas, enfim, o jogo tem uma pegada nesse esquema. Um pouco espalhafatosa. Tanto que a arte do jogo é de pessoas reais. Foi fotografado pessoas reais. Atores que se vestiram de... A menina bonitinha da escola, a menina que é da torcida do futebol americano, o bonitinho de tupete, o açougueiro da cidade, porra, todo cagado de sangue, com o telo na mão e tal, não sei o que. Tem até CD com trilha sonora pra vender o grilo. Pra te deixar boladão ali durante a partida. Sacou? Sem contar que tem um rolamento de dado quando você anda. Que, pra muita gente, isso é ruim. Mas dentro da temática do jogo, ele vem disso como se fosse... Ah, você tropeçou, você prendeu o seu pé num buraco no chão, por isso que você andou menos esse túnel. Os unis vêm pra cima de tudo. É um semi-cooperativo. Tem jogadores que vão jogar com os unis. E tem jogadores que vão jogar com os seres humanos. Ele fez muito sucesso lá no início de 2010, 2012, por aí. Bombou bastante. Ele chegou até a ter várias expansões. Tem um esqueminha de expansões que é bem legal. Você começa numa cidade e as expansões vão contando a história de você fugindo até uma outra cidade mais segura. É bem bacana. Então, cada missão, você precisa procurar itens pra ligar o carro, pra ligar o gerador de energia. E isso tudo com um deck de cartas. As cartas tem uma puta de uma qualidade, são grossinhas. Pra aquele genzinho que está acostumado hoje a pegar jogo de carta ali, carta parece que se esfarela na mão, tem que botar as lindas e tudo. Essas cartas não precisavam disso. Eu tinha uma cópia dele, eu comprei quando viajei pra gringa, só que eu precisei vender porque eu não estava vendo mesmo, não estava jogando. O meu brother, Jack Explicador, comprou a cópia de mim. Beleza? Então, ele vem desse grilo. E o que me chamou mais a atenção foi o que eu falei antes do CD. Ele tem uma trilha sonora pra eu ficar ambientando a galera durante a jogatina. Pra mim, é uma das melhores pedidas pra Noites de Halloween. O próximo da lista é o Shadows of Brimstone. Foi um dos jogos que mais viu mesa na Fiel, tá? De campanha, de evolução de personagem. A gente colocou ele muito na mesa. Financiamento Coletivo na Gringa é também da Fly Frogs Production. Acho que foi o último lançamento deles. Se eu não me engano, foi o último lançamento deles. E é papo de 2016, 2017, por aí. Foram lançadas duas caixas. E a parada é, você é ambientado no Velho Oeste. Então, você está naquele ambiente, você vai explorar minas e tal. E aonde que vem o terror dele? Quando você começa a entrar nos lugares, você não sabe o que vai encontrar, literalmente. Não tem deck de cartas separado que você vai comprar. Não tem nenhuma informação. É simplesmente o tile que você vai virar que está embaralhado, que vai dizer o que vem. E aí, meu amigo, toda vez que você vai entrar num lugar novo, é uma surpresinha. Tem até um vídeo que eu falo do jogo, que é... Eu cito a situação que a gente estava jogando, que a gente estava explorando, a gente tinha acabado de sair de um ambiente onde o piso era escorregadinho, então era muito difícil da gente se equilibrar e tal. Aí, de repente, a gente entrou numa nova área da Dendy, a gente virou uma curva assim. Broly, estava rolando uma rave de monstro, porque abriu uma cacetada de bicho para a gente ter que sair na porrada para poder matar. Sorte que a gente já estava bem evoluído na época. Foi um dos poucos jogos de campanha que a gente jogou bastante e chegou a evoluir os personagens, ter os poderes índios e tal. Que também foi uma coisa que meio que afastou a gente do jogo, porque a gente começou a ficar muito poderoso e começou a ficar sem graça. O jogo tinha esse problema. ele não era nem as habilidades, mas ele permitia você pegar itens independente do seu nível. Então, às vezes, o cara que era level 1 pegava uma arma, um artefato mega boladão e acabou a graça. Passava o cerão e tudo. Mas, enfim, ele jogou muito o Shadows of the Blimstone. O nome do canal, Aftermath, veio desse jogo porque esse jogo, quando você acabava a exploração do labirinto, tinha o que ele chamava de Aftermath. depois que acabou ali o dungeon, você tinha uma fase que você definia se você ia para a cidade ou se você ia dormir em um acampamento. Se você fosse dormir em um acampamento, você tinha algumas vantagens financeiras, porém, você ficava exposto a perigos. Se você fosse para a cidade, você ia gastar. As pessoas saberiam que você explorou e conseguiu dinheiro. Então, tinha umas burocracias, porém, você podia se curar, você podia ir em uma igreja para tirar qualquer maldição que você tivesse adquirido durante a exploração da dungeon. Então, tinha uma fase de Aftermath muito bacana. Mas, eu fiquei com isso na cabeça. Foi um dos motivos, foi uma das lembranças que eu tive de falar, vou botar o nome do carro de Aftermath, por causa do Shadows of the Blimstone. O próximo jogo da lista é o Level 7 Omega Protocol. Parada rara. Se achar, já pega para você. É bem difícil. Não sei como está a produção dele. Nunca mais eu vi ele sendo lançado lá fora. Mas, por que ele entra aqui? Primeiro, tem uma das melhores mecânicas de Ben John Lorde que eu já joguei. Todo jogo que você vê hoje em dia, dificilmente você tem é cooperativo com pessoas jogando contra um cara. É que a gente chama de Overlord, ou Ben John Lorde, por aí vai. Antigamente tinha muito isso. O Omega Protocol é dessa época. E a melhor mecânica para esse tipo de jogo que eu já joguei foi dele. Vou citar exemplos. Por exemplo, o Decent, da segunda edição lá de trás, o Overlord era meramente um empurrador de miniatura. Dificilmente ele conseguia fazer algo no tabuleiro que chamasse a atenção ou que dificultasse a vida dos outros jogadores. Então era uma posição chata. Era muito chato jogar de Ben John Lorde. Era mega boring e tal, não sei o que. E o Omega Protocol quebrou isso. Por quê? Você, como jogador, porque é cooperativo, quatro pessoas contra o mestre. Você pode fazer o que você quiser. Só que quanto mais coisas você fizer, mais poder você vai dar para o Overlord revidar em você. Não é aquela coisa de eu faço uma coisa e o Overlord revida. O outro jogador faz uma coisa e o Overlord revida. Não é. A gente definia o que a gente queria fazer, gastava nossos pontos, e esses pontos iam para a mão do Overlord para ele poder gastar de volta em cima da gente ativando as criaturas dele. E isso deixava o jogo bem dinâmico e bem para ele. Você ficava ali, cara, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu não vou ter um rendimento tão bom e vou dar ponto para cacete para o Overlord usar contra mim depois. Então eu vou ficar na moralzinha aqui. Vou fazer só uma paradinha, tal, não sei o que. Mas onde que ele entra no lance do terror? Tem vários mapas que de qualquer lugar pode sair bicho novo. Quando você vê um jogo por aí, por exemplo, o Zumbside, que é um dos meus jogos preferidos, você tem a área de spawn deles, no Zumbside, primeira edição lá atrás, tinha um do bueiro, de sair do bueiro. Aqui não rola essa parada. Então você, nesse jogo do Negra Protocol, você tem esse esquema de sair da parede, sair das ventilações e tal, isso aqui é bem bacana. É de uma hora para a outra, você está em um lugar tranquilinho e do nada surge um monte de bicho. É bem legal. Eu sugeri ele na lista anterior, estou sugerindo agora de novo, mais uma vez, é dificílimo encontrar ele, se você conhecer alguém que tenha, vira amigo, chama para o teu grupo, divide mesa, cada personagem tem uma roda bem específica e eu considerava ele, até chegar, o Nemesis no Brasil, o melhor jogo com essa temática de terror sci-fi. Sacou? precisou vir o Nemesis, ser lançado o Nemesis para poder bater de frente com o Negra Protocol. Só para você ter uma ideia de como esse jogo é bom. O próximo da lista é o nosso Insondável, o famoso Unfallfall. Eu já gosto do Insondável porque ele traz de volta um puta jogo cooperativo, semi-cooperativo, com o traidor que eu sempre gostei, que foi o Battlestar Galactica. No Insondável, ele pega tudo que tinha de bom lá e trouxe para cá. Só que o clima de terror dele, de avanço do navio, para quem já jogou algum jogo no universo do futuro, isso, porra, bomba mais ainda porque você sabe qual é o perrengue que é. Esqueci o nome agora, o nome dos bichos. Você sabe o nome dos bichos? Bota aí nos comentários. Os bichos que vêm pulando para entrar no navio para poder sair na porrada e além de tudo, ainda tem um traidor. Então, pô, eu entro forte no mundinho, já falei para vocês. Eu gosto de julgo que eu entro no mundinho. Então, quando eu estou em determinado lugar, eu entro no clima do ambiente, pô, estou na sala de máquinas, preciso fazer o navio andar mais rápido, senão os caras vão pular aqui dentro e vai dar ruim, não sei o que, pá, 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 pá. Aí, do nada, o bicho entra pela janela, quebra a janela ou está do lado de fora e não consegue entrar. Eu consigo ficar bolado com isso, tá? Faltava uma trilha sonora. Quem sabe nos streams de música aí não tem uma playlist para você poder jogar um insondável num clima mais tenso. Mas, se você conhece o ambiente de Kutulo, você vai sentir ele maneiro. A galera que não conhece muito Kutulo, talvez não entre no mundinho, porque para eles vai ser só uns uns humanoides com cara de peixe pulando para dentro do teu barco. Mas quem é do universo Kutulo vai entender o lance das rainhas, que comandam eles e tal, que no jogo ficam do lado de fora, botando os peixes para dentro, mas enfim. Esse é o plot do insondável, o que faz ele para mim ser um jogo bem bacana de terror. O próximo da lista é o Kutulo Wars. Outro jogo difícil de encontrar, outro jogo para a gente que tem muito dinheiro, o jogo é muito caro. E por que que eu chamo ele para essa lista? Por que que eu boto ele aqui? Primeiro é, o Kutulo Wars é como se o mundo tivesse sido dominado pelos Old Ones, ou seja, Kutulo veio, passou, será, acabou a humanidade. hoje só tem os Old Ones brigando entre si com seus bichinhos de estimação, com seus cultistas, com seus gargulazinhos ali, com seus brinquedinhos e o coro come. Ou seja, é um grande war com miniaturas gigantescas para você poder se divertir. Só para você ter uma ideia, o insert parece aquele material de capacete de moto, durão, porque tu bota as miniaturas gigantescas ali dentro. Muita gente vê esse jogo como tipo assim, caraca, é um absurdo, para que isso tudo? Então não sei o que. Realmente, ele é muito puxado para o visual, mas ele tem um gameplay maneiro, que exige que tenha um build order. Quem acompanha o canal sabe que eu falo muito mal do build order, eu não gosto de jogo que tenha uma sequência de coisas que você tem que fazer no início para dar certo. Mas o Kutulo Wars ele sai dessa lista. Por quê? Porque quando você vai evoluindo, você precisa liberar ali umas plaquinhas, você vai fazendo uns archivos, e diz, ah, primeiro, controlou três portais, aí tu libera um poderzinho. Quando matou não sei o que no mar, libera outra plaquinha. Você tem que saber essa ordem certa de desbloquear as plaquinhas, senão você loca o seu personagem de maneira que ele não consegue jogar, que ele vai tomar dano, ou que ele vai pagar mais caro para fazer alguma coisa que você não consegue fazer se você desbloquear na hora errada. Então eu recomendo que se você for jogar o Kutulo Wars com pessoas que não saibam jogar o jogo, que você tenha esse roteiro para dar na mão delas, ou mandar por e-mail, por um WhatsApp, para o pessoal poder receber e poder entender. Isso é um ponto tenso do jogo, porque se você decide jogar de uma hora para a outra, tem que ter esse material na mão para ajudar a galera. E sem contar, que eu não estou falando nem da caixa básica, porque tem a cacetada de expansão com mais facções, com mais Old Wons para você poder jogar, com mais Build Order para você poder ali entender. E o lance do terror? Cara, você vê um monte de Old Wons caminhando pelos continentes do planeta Terra, o Kutulo mergulhando no oceano, nascendo em outro lugar do oceano, passando o cerão de todo mundo, isso é bem maneiro, é bem temático. Não recomendo jogar na noite do Halloween, porque ele já vai estar na coma. já bem adulterado. E o Kutulo Wons é um jogo mais pesado, e como é um jogo com um monte de miniatura, se você já tiver ele calibrado, sujar o jogo do amigo, vai ser meio tenso, porque não é fácil repor, não é fácil construir um Kutulo Wons novo para você dar para o seu amigo, porque você cagou em cima dele, vomitou em cima dele, derramou cerveja e por aí vai. Beleza? Mas se tem um joguinho com um pouquinho de tensão ali no terrorzinho, Kutulo Wons, é um controle diário, é muito bem-vindo. Na terceira colocação, Mentions of Madness. Independente da edição que você for jogar, meu amigo, é sucesso. recomendo jogar as últimas edições ou a última edição, principalmente a última, porque tem o lance do aplicativo que te ajuda a montar o setup. As versões antigas, as versões anteriores do Mentions of Madness, ela tinha um problema que se você errasse a montagem do tabuleiro que tinha que ser feito no início, estragava o jogo inteiro. Então, o setup demorado, o setup tinha uma tensão absurda para pegar o style correto, colocar as cartas corretas em cada sala para tudo correr bem. Com a última edição, veio o aplicativo, vai te falando como é que vai expandindo a casa, que, na minha opinião, trouxe mais imersão. Porque nas edições anteriores você já viu o que tinha, aqui vai ser um quarto, ali é um banheiro e tal. Eu conheço a galera que botava, tampava, né? Para você não saber o que eram os outros ambientes. Foi esse estilo do aplicativo e resolveu essa parada. Então, eu recomendo você jogar uma das últimas aí. E aquilo, é mais tchutchulo, e com essa imersão de você não saber aonde você está entrando, bota o terror lá em cima. Eu já tive experiência jogando esse jogo que foi um perrengue absurdo, porque eles têm uns puzzles para você poder resolver, uns quebra-cabeças. E do nada, tem um monte de bicho vindo, quando está comendo você vai morrer, vai ter que ficar encaixando pecinha para tentar abrir a porta ou resolver alguma coisa para fechar um portal, por exemplo. E os bichos estão vindo, cara. Então ele vem de um terrorzinho maneiro, vem de uma situação bacana, acho bacana. Quem curte o terror, quem curte o culturo, tem o Mansion of Madness na sua coleção. Eu sinto falta de jogar, faz muitos anos que eu não jogo, só joguei uma partida dessa edição mais nova que vem no aplicativo, não vejo a hora de poder botar ele na mesa de novo. Está complicado, né? Um monte de lançamento é muita coisa para jogar, a gente acaba esquecendo de jogar os jogos mais antigos, infelizmente. na segunda colocação, Betrayal Legacy. Na última edição desse top 10, eu falei do Betrayal at the hill, the mountain, the hill, the house of the hills, K7A4, que é o jogo básico, o jogo normal, que tem no meio do jogo que vai descobrir quem é o traidor, tem que resolver o jogo e sair da casa, tá? O Legacy, ele veio para a gente jogar também e é um dos Legacies mais bacanas que eu já joguei. Eu tenho me decepcionado muito com os Legacies, eu tenho mais decepção jogando Legacy do que estar feliz, tá? E o Betrayal, ele me deixou feliz. Por quê? Porque ele conta a história da casa, né? Da house on the hill. Você começa com nada, conforme o jogo vai evoluindo, você vai colando os sticks, os textos, nos tiles da casa e você vai começando a contar a história dela. As pessoas, as miniaturas, a cada 20 anos, 15 anos, que foi convidado para um jantar na casa, aí você vai definindo o que aconteceu e tal. Então eu gostei muito desse clima, de tipo assim, tomei aí para a população em volta, o que eu quero é saber como é que vai ficar a casa. Então é assustador você poder chegar, jogar cada partida do Betrayal Legacy com um tile novo que está contando uma história nova na casa que pode aparecer em momentos diferentes dentro da própria casa, com personagens diferentes. Isso é muito maneiro. Eu gosto muito disso. A gente parou de jogar isso. Eu não me engano são 16 partidas, nós jogamos 9 ou 10 partidas, não me lembro. A gente jogou bem antes da pandemia, então isso foi papo de 2018, 2019, se eu não me engano. e fez muito sucesso com a gente. Para a gente retomar hoje, a gente tem que tentar juntar a galera que estava jogando. A Fiel estava jogando, então eu, Henrique, Márcio e Guilherme estavam jogando, mas também tinha o Kaká e o Daniel no do table. Ele fazia parte ali da nossa mesa de jogatina. O Daniel está morando fora do Rio, o Kaká joga com a gente de vez em quando, mas é difícil ele conseguir um horário no que a gente joga, que de repente a gente está jogando na terça-feira, o Kaká fica mais livre próximo do final de semana. Mas é um dos legacies de responsa, um legacy bacana e bota esse terrorzinho aí com cada vez que você joga vai acontecer alguma coisa nova no entail da casa e quando você for jogar de novo vai aparecer isso para você. Eu achei isso bem maneiro. E para terminar essa lista de jogos terror, eu não podia ficar sem ele, né? O Nemesis. Como eu acabei de falar aí no meio do vídeo quando eu falei do Omega Protocol, até chegar ao Nemesis, o Omega Protocol é o meu jogo preferido de terror sci-fi. O Nemesis chegou, tomou esse lugar. Eu gosto muito do clima dele, do clima de ser semi-cooperativo, que pode ter alguém ali querendo boicotar a coisa funcionar, mas ele me ganha no lance de fazer barulho, do Alien poder estar escondido na ventilação ali e sair e vá te pegar, né? Às vezes no combate de aparecer um Alien, aparecer uma Rainha, o que for, você tem que, pô, dar teu jeito ali, meter o pé e seguir e continuar e tentar sobreviver no jogo. Na Fiel a gente tem a expansão que bota bichos novos e tal. Aqui no Brasil só saiu o Nemesis normal e está tudo bem, ele vale a pena também, é bem maneiro. E com a Fiel a gente botou novos personagens pra jogar, novas rules pra jogar e o jogo continua tenso, o curo continua comendo, o desespero pra você poder andar pela nave sem fazer barulho, sem chamar a atenção dos outros aliens, tentar resolver os problemas e se manter vivo é terror purinho. Recomendo pra galera jogar um Nemesis na noite de Halloween antes de começar a charopar. Chegou todo mundo? Gente, vamos jogar o Nemesis, já bota aquele climazinho de terror, aquela luz baixinha e bota a alien pra dentro pra jogar aquele sci-fi de terror de qualidade. Então pra mim o Nemesis é o jogo mais maneiro de terror, com temática de terror pra que você possa jogar aí nesse final de outubro o famoso Halloween, dia do saci. Pra galera aí tá vendo ficar bolada, dia do saci, dia do Halloween, dia das bruxas, enfim, quer jogar um joguinho de terror, pega o Nemesis, mas se você conseguir jogar qualquer um desses outros que eu falei aqui ou do vídeo anterior, tá maneiro também. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa lista, assistiu essa, vai assistir o anterior pra ver os jogos que eu falei lá que também não estão nessa lista aqui, o que eu achei de cada um, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, lembrando, os jogos que vendem no Brasil estão na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhadinha lá e fortalecer o Aftermath, que é uma das maneiras que você tem de ajudar a gente também, faça isso, que é muito importante. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.